Eu me coço e saio fora, pensamento tá domente Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, olhozinho na corrente De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão torto, roda amassada Vou de qualquer maneira, e eu assumo o risco E despisto com meu riso, na maciota, na boa Não vou ficar amagando touca, que a maldade corre solta Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras Se ajeitando com o dia, e me esparramo Pelos buracos e histórias, liso, sinto o mel na mente Sendo doce da vida nas sementes, lindo e leve Vou levando, com a cabeça fria e o pé quente E o coração bombando, 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 bombando Vá acendendo as ideias Vá põe seco nas canelas É Fiver na madrelas Fiver na madrelas Fiver na madrelas Fiver na madrelas Acendendo as ideias Põe sebo nas canelas É viver na magrela É viver na magrela É viver na magrela Ah, sem bengu as ideias Ah, põe sebo nas canelas É viver na magrela É viver na magrela Ah, sem bengu as ideias Ah, põe sebo nas canelas É viver na magrela É viver na magrela Ah, sem bengu as ideias Ah, sem bengu as ideias Ah, sem bengu as ideias